Para você que está ligado no jornal e também na TV Tribuna, a nossa reportagem segue com o projeto Voto Não Tem Preço Tem Consequência, esse projeto desde a eleição municipal de 2008. Estamos no município de Cruzeiro do Iguaçu, estamos com o candidato a prefeito Leonir Guellen e também o candidato a vice-prefeito Alvir Guiz. Os dois candidatos que vão bater um papo com a gente que também falar de projetos e muito mais. Para a gente começar o nosso bate-papo, vamos começar com a apresentação dos candidatos. Vamos começar com o candidato a prefeito Leonir, que vai falar para a gente a sua trajetória na vida pública aqui no município de Cruzeiro do Iguaçu. Boa tarde, povo de Cruzeiro do Iguaçu, é com muita honra e com alegria que a gente sempre se dirige a cada um de vocês. E falar que eu vim morar no Cruzeiro do Iguaçu em 92, onde tive a lanchonete no Distrito de Fó de Chupim e comecei a trabalhar no magistério em 93. Eu fazia administração de empresa, comecei a dar aula, gostei e mudei para matemática, mudei de curso para matemática, fiz meu curso em Palmas. E de lá são 28 anos de sala de aula, onde fui coordenador, supervisor, vice-diretor e diretor também. Então são 28 anos de sala de aula também com essas atividades aí. E em 2020 me propus aí a me candidatar a prefeito, né, em qual concluí a eleição e com a graça de Deus e apoio do povo fui eleito, né. E agora estou indo para a reeleição junto com o meu vice-guiz, também contando aí com o apoio do povo e com a bênção de Deus. Obrigado, Elanir. Vamos ao candidato, então aí, a vice-prefeito, Alvir, para falar para a gente também da sua trajetória na vida pública aqui no município de Cruzeiro do Iguaçu. Boa tarde a toda a população de Cruzeiro do Iguaçu. Eu sou o Alvir Guiz, natural da União da Vitória. Em 1972 viemos morar no Cruzeiro do Iguaçu. E é onde comecei a fazer parte da vida pública, vida religiosa, comunitária de Cruzeiro do Iguaçu. Em 89, casei com a professora Neuza Felicete Guiz, onde nós tivemos quatro filhos, a Juliana, o Marcos, a Laura, a Valéria. Hoje a Juliana já nos presenteou com uma neta, a Luísa, já com cinco anos. E sou agricultor, trabalho como agropecuarista, tenho um gordo boi, planto soja, milho. Estou aí para contribuir com o Cruzeiro do Iguaçu. Eu gosto muito do Cruzeiro do Iguaçu, dessa cidade maravilhosa. Me sinto na obrigação também de contribuir na minha vida pública e política, tentando ajudar e com certeza vou ajudar o Cruzeiro do Iguaçu. Obrigado Alvir. Seguindo com as nossas perguntas, vamos agora ao candidato a prefeito, o senhor Leonir, para falar para a gente como se definiu os nomes para a majoritária e também os partidos que integram essa coligação. A gente sempre tem a parte de um princípio que tem que estar as pessoas alinhadas com os princípios que a gente também trabalha e pensa nisso. Então, eu conhecendo Alvir Guz, já trabalhei para ele em uma campanha também política, quando ele foi candidato, e a gente vem acompanhando o dia a dia. Então, foi essa a minha escolha, sabendo a trajetória dele, conhecendo a família dele, no qual a esposa dele foi professora, foi diretora do municipal, e eu pude acompanhar junto também, eu era diretor do estadual, fazendo trabalho sempre, às vezes trocando algumas informações, e também fui professor dos filhos, né, deles, né. Então, a gente acabou tendo essa afinidade, alinhando aí, com muitas conversas e reuniões, e conversas sempre alinhando com os filhos, né, para buscar o melhor, a participação da família. Eu vendo essa responsabilidade, vendo esse compromisso, essa preocupação, também, então, me ajudou muito também a alinhar para essa escolha aí, para ser um candidato junto comigo na majoritária. Bom, Leonir, também gostaria de saber qual a nominata, o número de candidatos a vereadores que estão ao lado de vocês nessa caminhada. Nós estamos com uma chapa completa, né, de 10 candidatos que estão aí também na luta com nós, e lutando para conquistar seu espaço-sociedade, também, para que possam ajudar a sociedade e expor o seu trabalho perante a sociedade. Então, hoje, está com uma nominata muito boa de vereadores, que estão lutando junto com a gente, alguns já foram secretários junto com a gente, outros são conhecidos há longo tempo também, por isso que eles também, nos conhecendo, me conhecendo, conhecendo a Virgoz, compraram essa ideia de nós lutarmos para o bem melhor do Cruzeiro de Iguaçu. Leonir, também gostaria de saber, o senhor, se reeleito, quais projetos e programas pretende colocar em prática e a favor da comunidade de Cruzeiro de Iguaçu? A gente tem que buscar sempre trabalhar, sempre buscando a infraestrutura, né, apoiando bastante a educação, a saúde, a agricultura, o esporte, e temos aí, sempre que em busca de, junto com o governo do Estado e federal também, com os apoiadores, temos aí vários deputados apoiando, que vão vir apoiar nós no decorrer dos dias aí, que a sociedade cruzeirense vai ter conhecimento, né, e também o posto de saúde aqui, no qual já foi adquirido a área com recursos próprios por mais de 1.200.000 reais, e eu pretendo construir um posto de saúde maior para trazer mais conforto e atender a população com a condição melhor, porque a população merece. Bom, Leonir, também, claro, a gente sabe que sempre tem apoio de deputados federais e também estaduais, e o senhor tem prioridade para buscar recursos junto aos governos estadual e também federal? Claro que tem prioridade, tem asfalto, mais asfalto, tanto para a cidade, né, para o perímetro urbano, como a gente tem o sonho de fazer asfalto no período rural também, calçamento, né, então a gente tem, buscar esses recursos também, que eu já falei do posto de saúde, buscar recursos do governo estadual, governo federal, com os nossos deputados, no qual a gente já tem conversado sobre isso, né, então, é na área da educação, na área da saúde, então a gente tenha já essa conversa com os deputados, para junto com os governos, através dos nossos representantes, buscar essas verbas, para que a gente possa trazer também esse desenvolvimento de infraestrutura para o nosso município. Obrigado, Leonir. Vamos conversar agora também com o candidato a vice-prefeito, Alvir, para que ele traga a informação para a gente o seguinte, Alvir, nós gostaríamos de saber de você qual deverá ser o papel do vice-prefeito na administração municipal. Mas eu quero estar sempre pronto para auxiliar, ajudar o prefeito, tudo o que for que eu puder contribuir e ajudar, também buscando recursos para o nosso município, porque nós hoje temos o apoio do deputado Vermelho, do Matheus Vermelho, com certeza ele vai olhar com carinho para o nosso município de Cruzeiro de Iguaçu, e eu já vejo no prefeito Leonir aí um homem muito honesto, muito competente, então com certeza vai ser muito bom, muito fácil trabalhar com ele, porque eu vejo nele muita honestidade, zela da cidade, fez de tudo para melhorar a saúde, construiu o posto novo, reformou o posto na área da educação, reformou as escolas na área da segurança, fez iluminação pública, reformou toda a iluminação, agora já está implantando as câmeras na cidade para dificultar para os malandros, para as pessoas que querem fazer o mal para a nossa cidade e que não consigo. Então eu acredito que vai ser muito fácil trabalhar com o prefeito Leonir. Obrigado Alvir, então, seguindo com o nosso bate-papo do projeto Voto Não Tem Preço, Tem Consequência, voltamos ao candidato a prefeito, o senhor Leonir, eu gostaria de saber dele também, Leonir, como o senhor pretende montar a sua equipe de governo? Estou falando, só retornando para os deputados, já que o Alvir falou que o deputado Matheus Vermelho, deputado Vermelho, nós temos o deputado Fábio Francisquine, o deputado que é estadual, o deputado Felipe Francisquine, que é federal, nós temos o deputado Guerra, que também está nos apoiando, que é deputado estadual, então nós temos aí vários deputados aí que já se prontificaram a ajudar o nosso Cruzeiro de Iguaçu. Quanto à equipe, a gente sempre analisa a referência, qual a referência, o trabalho já feito na sociedade, o trabalho prestado e que venha para contribuir, que venha para somar para o governo, mas quando eu falo somar para o governo, não é para o prefeito, é somar para que traga ajuda ou desenvolver Cruzeiro de Iguaçu. Bom, prefeito, é importante a gente salientar também que não é sempre o prefeito e o vice que administra o município, e claro, tem também os vereadores. E disso, quero saber do senhor, como será a relação com a Câmara Municipal de Vereadores? A gente sempre procura ter uma relação com harmonia, respeitando sempre os três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Tenho já quatro anos aí na frente da prefeitura, trabalhando com o poder executivo e o poder legislativo, e sempre, graças a Deus, buscando ter um diálogo, sempre pensando no Cruzeiro de Iguaçu. A gente sempre tem que ter o diálogo, mas o diálogo tem que ser voltado para o município de Cruzeiro de Iguaçu. É esse que a gente sempre busca, e é esse que foi o meu, agora fechando, mais de seis anos, quatro anos de mandato, e é isso que eu vou buscar nos próximos quatro anos também, se eleito for. Bom, Leonir, também a gente gostaria de saber como será a participação da população no seu governo e como pretende atender o munícipe, aquele morador que vai lá no gabinete do prefeito. Como eu fiz nesses quatro anos, eu recebi muita gente no meu gabinete, sempre ouvindo, então passei ali nesse mandato duas vezes pela pandemia, pela alta pandemia, porque era a pandemia do Covid, e também duas, a pandemia da dengue. E sempre ouvindo a população, passei por uma seca, por os enchentes, e sempre ouvindo a população, os anseios, aonde era mais importante a gente pôr o foco, para naquele momento, passear naquela dificuldade. Então, graças a Deus, está aí hoje, por isso estou me colocando no meu nome, junto com a Virgúzio, para a eleição, porque eu tenho ouvido a sociedade, eu tenho dado atenção para a sociedade, a sociedade tem visitado o meu gabinete, eu tenho conversado com a sociedade nas ruas, nos comércios, onde eu tenho passado, encontrado, quem me procurou, sempre foi atendido. E vou procurar cada vez mais estar aberto, próximo do povo, para que a gente possa atender cada vez melhor. Inclusive, agora, a gente está visitando as casas também, estamos ouvindo o povo, as reivindicações, para que a gente também possa entrar, e colocar em prática aquilo que é de maior necessidade, e que venha a beneficiar a população. Hoje estamos no município de Cruzeiro de Iguaçu, o senhor Leonir está nos recebendo na sua residência. Dito isso, eu gostaria de saber, do candidato a prefeito Leonir, como ele entende o papel da imprensa no poder público? Eu entendo que é muito importante, a imprensa, ela ajuda a divulgar, o trabalho da administração, a transparência, mostrar para a sociedade a transparência do trabalho. Então, por isso, eu acho, com certeza, que são de grande valia, de muita importância, e é necessário que tenha a imprensa para fazer esse elo, junto ao poder administrativo, executivo, com a sociedade, passando as informações dos trabalhos, do poder executivo, para a sociedade, para que a sociedade tenha conhecimento do que está acontecendo. Obrigado ao Leonir, vamos ao vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, o Alvir, estamos quase encaminhando para o final do nosso bate-papo. Gostaria de saber do Alvir agora, neste momento, quais agradecimentos você gostaria de fazer para quem está nos acompanhando? Eu queria contar com a população cruzeirense, já me conhecem há vários anos, quem já mora mais antigamente, quem faz pouco tempo que mora em Cruzeiro de Iguaçu, pode buscar informação, eu estou aí para contribuir com o nosso município, vejo assim que a nossa sociedade, muitos amigos meus, me procuraram, Gost, por que você não vai? Você é um cara que pode ajudar muito o nosso município. Então, agora eu conto com o apoio, com o voto de todos os eleitores de Cruzeiro de Iguaçu, ou com aqueles que confiam no meu trabalho, no trabalho do prefeito Leonir, e para poder nós chegar a contribuir também na vida pública, vocês têm que confirmar o 44, unidos podemos avançar, voto professor Leonir e Guiz. Obrigado. Leonir, quais os agradecimentos que o senhor gostaria de fazer nesse momento também? Eu quero agradecer à população de Cruzeiro de Iguaçu, por esses quatro anos que estão, não terminou ainda, mas que estão ali já na reta final, pelo apoio que sempre tem nos dado, pela confiança que há quatro anos atrás, prestaram no meu nome, votando, confiando, e agora também agradecer pelas portas das casas abertas, que estamos visitando as famílias, então, muito obrigado, e dizer que, não sei se a gente vai conseguir visitar todos, mas todos, a gente gostaria de visitar todas as famílias, mas não sei devido ao nosso trabalho e ao tempo, a gente vai ter essa condição. Mas, quero dizer para cada um de vocês, que vocês sabem que o seu prefeito presente, com um grande tempo, presente no meu trabalho, na prefeitura, porque eu sou um funcionário público, e eu sei do meu compromisso, o Guiz também, eu conto com ele, ele sabe que é um compromisso, nós estamos assumindo, olho no olho, em cada casa que a gente está passando, e as casas que a gente não puder visitar, não vai ser diferente, o compromisso é o mesmo, mas eu conto com o apoio de vocês. Dia 6 de outubro, professor Leonir Igus, 44, e que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado, Leonir, e para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, gostaria de saber, do candidato a vice-prefeito, ao ouvir, por que quem está nos acompanhando, o morador de Cruzeiro do Iguaçu, deve votar nessa coligação no próximo dia 6 de outubro? Para nós podermos fazer dessa cidade, uma cidade mais bonita, mais aconchegante para todos os moradores de Cruzeiro do Iguaçu, para todos se sentirem com segurança, com educação, com uma boa saúde, é por isso que nós se ponhamos à disposição nessas eleições. Agora vou passar a palavra ao candidato a prefeito, Leonir. Leonir, para quem está nos acompanhando também, especialmente para o morador de Cruzeiro do Iguaçu, porque ele deve votar nessa coligação no próximo dia 6 de outubro. Porque, além de tudo que já foi falado, aí que o meu vice falou, ao Virgoz, eles conhecem o trabalho da gente, 28 anos de sala de aula, agora há 4 anos no Executivo, as obras são visíveis, que foram feitas, reforma de escola, construção de posto de saúde, iluminação, câmeras de segurança, enfim, poderia ficar citando aqui, inúmeras obras que já aconteceram, e algumas que já ainda estão em andamento, asfalto novo, Vida Nova, mais de 5 milhões de investimentos, então tem asfalto para o aeroporto, que também está sendo encaminhado, com mais de 7 milhões de investimentos, então eu poderia ficar citando aqui várias obras, mas o que eu quero citar para a população de Cruzeiro do Iguaçu, que o que eu me propus, quando eu fui candidato a primeira vez, é para trazer liberdade para o povo de Cruzeiro do Iguaçu, trazer dignidade, prosperidade, e que a gente vestir na educação, por isso, a reforma das duas escolas, com o saguão no Monsenhor, passarela, computadores, então a gente podia citar também, só na educação aqui, várias e vários benefícios que a gente trouxe, aumento para os professores, para trazer também um ânimo maior para os professores, porque as pessoas trabalham com nossos filhos, então é importante que eles também estejam animados, a nossa IDEB, nós tiramos 8.3 agora, então foi a segunda maior nota, a maior nota do núcleo 2izinho, que são 7 municípios, a segunda maior nota do estado do Paraná, e a 17ª no Brasil, então é isso que a gente quer continuar, contando com o apoio da sociedade, para que a gente possa continuar levando o nosso município, a esses patamares. Obrigado, Leonir, obrigado a ouvir, e assim, nós fechamos nosso bate-papo, voto não tem preço, tem consequência, com imagens de Maurício Nazário, a reportagem de Valsir Santos, para o Jornal e também TV Tribuna, o Mundo se Liga Aqui.